Muito bem, olha, pra você que gosta do agronegócio, pra você que curte o nosso agronegócio, que é um dos principais motores econômicos do nosso país, é, talvez o principal hoje, depois da queda da atividade industrial de maneira tão acentuada, a gente tem a nossa base financeira no agronegócio, é, repito, um dos principais e talvez o principal motor econômico do nosso país, mas assim, é uma novidade que a gente vai ter, uma novidade muito bacana, hoje o Mais Agro se despede do Balanço Geral Edição Especial de sábado, e por quê? Porque agora, você que curte, você que gosta das notícias do mundo do campo, está diretamente inserido, trabalha, vive em sítios, chácaras ou fazendas, a partir agora, preste atenção, em, a partir agora do dia 3 de março, 3 de março ou 3 de abril, gente? 3 de abril, porque 3 de março já passou, 3 de abril, é, portanto, anote aí na sua agenda, a partir do dia 3 de abril, domingo, tem a estreia do novo Agro Record, você tá lembrado, a gente parou, né, em razão da pandemia, mas agora a gente volta, você já conhece esse produto que fez e vai continuar fazendo muito sucesso aqui na tela da Record TV Paulista, e vai ser simples assim, aliás, como sempre foi, tudo sobre o agronegócio, as novidades do campo, a nossa tradicional receita, uma delícia, começou lá, começou no nosso Agro Record, então fica assim, né, tá combinado, Agro Record agora é no domingo, a partir das 9 horas da manhã, agora, dia 3 de abril, aqui na tela da Record TV Paulista, tá? E vamos trazer notícia, é a nossa intenção sempre, e aliás, você vai curtir no Agro Record, tá? plantio do milho, milho safrinha, né, já tá bem avançado em algumas regiões do nosso país, para a safra 21-22 ou 2021-2022, a estimativa da Conab é de um aumento de 64% na produção, isso no estado de Goiás, podendo chegar a expressivas 11 milhões de toneladas, vamos ver. Encerrada a colheita da soja, o bonzaga Afonso já corre com o plantio do milho safrinha, até porque, na fazenda dele, esses dois processos atrasaram. Tudo por conta das constantes chuvas que caíram na propriedade durante o mês de fevereiro. Teve um atraso aí, uns 5 dias, começar a colher, colhia, parava, colhia, parava, com isso se atrasa no plantio do milho também. Segundo previsão da Conab, este ano, a área plantada com milho safrinha no Brasil deve crescer 5,7% em relação à safra anterior, passando de 14 milhões e 900 mil hectares para 15 milhões e 800 mil hectares plantados. Já a produção deve dar um salto ainda maior, 42%. Em 2021, foram colhidos 60 milhões e 700 mil toneladas de milho. Para este ano, a expectativa é de produção superior a 86 milhões de toneladas. Em nível estadual, Goiás também deve ter saldos positivos. Na área plantada, o aumento deve ser de 4%, passando de 1 milhão e 600 mil para 1 milhão e 700 mil hectares. Já na produção, o milho safrinha deve ter aumento ainda mais significativo, de 64%. Somente o Gonzaga já plantou 100 hectares com o milho safrinha, mesma quantidade diária plantada com soja. A previsão para início da colheita é entre 15 de julho e 1º de agosto. A expectativa é de colher 130 sacas por hectare, mas claro que tudo isso vai depender das condições climáticas. Agora o plantio está feito, está em perfeitas condições, o solo molhado, previsões de chuva boas. Então agora é só manejar. Agora é cuidar. O que é que a gente vai fazer o próximo passo? Vamos fazer a adubação de cobertura, fazer um controle de ervas aninhas e monitorar. Hoje se espraga que hoje a cigarrinha que ataca o milho bastante, essa vem causando maior prejuízo do milho.